O glórias, aleluias, louvado seja Deus, nessa terça-feira, 9 de fevereiro de 2021, mais uma reflexão. Vamos descansar no Senhor Jesus Cristo, pois Ele cuida, pacienta e pastoreia. O texto bíblico diz, venham ao Senhor Jesus Cristo, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e Ele vos dará amor, alegria e paz. Tomem sobre vocês o amor do Senhor Jesus Cristo e aprendam dele, porque o Senhor Jesus é manso e humilde de coração e acharão descanso para sua alma, porque o amor do Senhor é suave e a sua bondade traz suavidade. Aleluia! Mateus 11, 28, 30. Dia para descansar nossa mente e coração, pois muitas coisas ao mesmo tempo estão acontecendo no mundo, pessoas morrendo e sendo mortas, corrupção no meio dos poderes federal, estaduais e municipais, cada vez mais a maldade agindo através dos filhos da desobediência, e a palavra de Deus nos ensinando que não devemos nos aborrecer por causa dos maus, nem ter inveja dos que praticam a maldade, pois logo os filhos da desobediência irão desaparecer. Como a erva que seca, eles morrerão, como as plantas que murcham, a não ser que se arrependam das práticas do pecado. Agora você que ama, obedece a Deus Pai e confia nele, o Senhor, vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor, vamos confiar nele e Ele nos ajudará. Em Cristo Jesus o Senhor tenha paciência, pois o Senhor Deus é quem julga e executa o juízo. Mais uma vez vem a orientação, não fiquem com raiva, dúvidas e não percam a fé, pois agindo assim vocês se igualam ao mal. Mas aqueles que confiam no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, viverão em segurança na terra. Ao final, a glória eterna de Deus estará esperando. Para isso, vamos evangelizar, sair das quatro paredes e ir em busca das vidas preciosas do Senhor Deus Pai. Querido, está na hora de você começar a testemunhar, está na hora de você começar a cantar e a louvar, está na hora de você começar a deixar a mensagem da palavra de Deus em Cristo Jesus. Seus!